Você também é um competidor, e não apenas no sentido de um esporte. Também é um competidor no sentido geral da vida. E é uma pergunta recorrente no chat das nossas lives, que acontecem de segunda, quarta e sexta, às 20h, essa questão. Hamilton está desmotivado? Chegam ao ponto até de sugerir que esteja frustrado, ou que seja um piloto já aposentado. Nesse vídeo, eu quero a tua participação nos comentários para debater sobre esse assunto, porque, como eu disse, você também é um competidor. Bom, quando eu me refiro que todos nós somos competidores, é que mesmo você que nunca pilotou no automobilismo, ou disputou em algum outro tipo de esporte, seja luta, futebol, me refiro não a pelada de final de semana ou de meio de semana, mas realmente se comprometer com uma equipe, treinar, entrar numa competição, mesmo num nível amador, mas com certo comprometimento, mesmo que nunca você tenha feito isso, você também é um competidor. Porque na sua vida pessoal, você é um vendedor, um profissional, até mesmo um estudante, em que está trabalhando a sua própria evolução, a sua própria performance, de forma que você vai entender alguns aspectos daquilo que eu quero ponderar nesse vídeo, e como eu já disse no início desse conteúdo, participe nos comentários com a sua opinião. Bom, muito tem sido falado, até outros produtores de conteúdo têm comentado sobre isso, e talvez por conta disso, alguns que são seguidores aqui do canal, querem a minha opinião, comentam isso nas lives, escrevem nos comentários, e eu resolvi fazer esse conteúdo analisando se Hamilton está desmotivado, frustrado, e alguns chegam ao ponto de dizer que ele já está aposentado. Eu acho que nesse aspecto de aposentado, são aqueles que são um pouco mais torcedores, de Verstappen ou de outro piloto, ou simplesmente não simpatizam com o Hamilton. E o primeiro ponto que eu digo isso, é porque muita gente fala que Hamilton já não tem mais os mesmos resultados, do período dominante da Mercedes, não ganha desde Jeddah de 2021, a última vitória dele na ocasião em que nós estamos gravando esse vídeo, mas eu quero lembrar também alguns resultados do tetracampeão Alan Prost, que em 1991, no tricampeonato de Ayrton Senna, estava na Ferrari, e dá uma olhada em alguns resultados que Prost tinha naquela ocasião. Era de se dizer, por exemplo, que a carreira de Prost estava encerrada, ao ponto dele ter abandonado a temporada, quando, no meio do caminho, resolveu criticar a Ferrari. A Prost, por fim, tirou um ano sabático e tornou-se tetracampeão em 93, com aquela Williams extraordinária sim, mas também com o refinamento da pilotagem que já tinha o tornado tricampeão, ou seja, não é, portanto, por conta de resultados pontuais, momentâneos da carreira, que Alan Prost poderia ser descartado totalmente. Aliás, um dos campeonatos que Prost perdeu, de 1984, foi vencido por Nick Lauda, que muitos já teriam dado como um piloto velho, veterano, que já não tinha condições de performar como antes, mas que naquela temporada foi campeão. E o que dizer de muitos outros atletas de outras modalidades esportivas, que depois de um tempo fora até mesmo do esporte, retornaram e retornaram bem com vitórias. Apesar disso não ser uma regra, o que eu me refiro é que dizer que Hamilton está aposentado é uma expressão do torcedor. É dizer que um piloto desse nível, mesmo com 39 anos, estaria já fora de performance para ter mais vitórias ou títulos. É um desejo daqueles que não simpatizam com Hamilton. Na questão de Hamilton estar desmotivado, Bom, é de se esperar que ele já com a cabeça na Ferrari, e dito por ele mesmo, já num outro momento da carreira, que ele realmente já não tenha mais o mesmo interesse, não na categoria Fórmula 1 em si e não de pilotar, propriamente dito, mas especificamente com o trabalho de desenvolvimento do W15, pensando no W16, pensando no regulamento de 2026. Até porque, fazer isso e ter tal comprometimento significa trabalhar para o rival, o rival futuro. No entanto, existe uma ética nessa questão, porque Hamilton, embora já de aviso prévio, ainda é piloto da Mercedes, de forma que é ético, correto, que um profissional tenha comprometimento com a temporada atual, tal como você, talvez, que queira já deixar o emprego, empreender em alguma outra atividade, ou já esteja visionando aí algumas outras mudanças na sua vida, que você tenha compromisso com o local onde você está. Até porque, essa falta de compromisso com o local, mesmo que você já esteja de mudança anunciada, vai demonstrar uma falta de caráter. E não é o comprometimento que Hamilton deixa de demonstrar com a Mercedes no momento. Ele teve problemas com o carro na Austrália, e, assim, em termos de desmotivação, ou de menos ênfase com o carro, no sentido do seu desenvolvimento, até vai, porque a cabeça dele já está em outro lugar. Mas o terceiro aspecto que eu quero citar aqui é a palavra frustrado. O termo frustrado foi outra expressão que veio à tona em algumas das nossas lives. Eu andei dando uma pesquisada aí na produção de conteúdo do pessoal, e vi que é uma expressão que foi muito utilizada por alguns produtores de conteúdo, e muita gente perguntou aqui nos comentários, no chat, nas nossas lives. E essa é a minha colocação sobre se Hamilton está frustrado ou não. A primeira coisa é definir se frustração é um defeito ou é uma virtude. Pode parecer estranho, né? Ora, se o cara está frustrado, claro que isso é um sentimento ruim. Depende do ponto de vista. É isso que eu quero debater com você. E, de novo, participa aqui nos comentários sobre essa questão. É legal bater papo de uma maneira adulta sobre esses pontos aqui que a gente está conversando. Quando você está frustrado, você pode simplesmente estar frustrado ao ponto de estar estagnado assim, parou, você está chateado com uma situação, e aquilo zerou o seu ímpeto de modificação, de evolução, de andar para frente. Isso, sim, seria ruim. Agora, você estar frustrado no aspecto de que você olha para a sua carreira, a sua atitude como pai, como marido, como filho, como irmão, não desporta a atividade que você esteja envolvido e pensar, poxa, eu posso fazer melhor, eu posso me dedicar mais, eu posso corrigir esse e aquele erro, eu posso otimizar essa performance. Esse é um aspecto positivo do que nós estamos falando aqui de frustração, de você saber que você é capaz de ser mais, de produzir mais, você se visualiza realmente executando aquela atividade com excelência, mas quando você olha para os resultados nominais, você não enxerga isso que você acredita sobre você mesmo. Nesse aspecto, sim, eu acho que Hamilton está frustrado, porque ele olha para ele e sabe que com um carro competitivo, ele entrega o resultado campeão. Foi dado a ele várias vezes um carro capaz de disputar um título mundial. Muita gente também comenta, coloca o Verstappen na Williams que eu quero ver, coloca o Hamilton na Haas que eu quero ver, bota o Tsunoda na Red Bull que ele é campeão, como se o equipamento fosse absoluto, nem no sentido de um percentual a mais, mas que basta o equipamento e que você já ganha o campeonato. E uma coisa eu quero pontuar aqui, esses pilotos, Hamilton, Verstappen, Alonso, Schumacher, Senna, são pilotos que galgaram ao longo da sua carreira há o direito, a oportunidade de ocupar as melhores colocações, as melhores posições, as melhores oportunidades. Quem é bom, uma hora ou outra, vai ser dado a oportunidade que ele espera, no melhor lugar. Os ruins é que andam nas oportunidades ruins, os ruins é que não vão evoluir. O tanto, esses pilotos citados estão nas melhores equipes por mérito e competência deles. Ninguém, em sã consciência, vai dar uma oportunidade excelente para um idiota. Eles estão nessas posições, ou ocuparam, como no caso Senna, no passado, Schumacher, que eu citei, Lauda, Prost, Piquet, porque eram bons. E quem é bom, uma hora a porta vai abrir. E você tem que aproveitar essa oportunidade, por isso eu estou convidando você para esse debate. Porque talvez, você não tenha oportunidade na vida, porque você não galgou a excelência no que você faz. Ou, você galgou a excelência, mas olha direito, as oportunidades estão diante de você. Talvez você não esteja visualizando, mas a porta está ali, para você pilotar o teu carro dominante. Bom, pessoal, esse vídeo foi um bate-papo, não tanto na ênfase técnica aqui do canal de pista e pilotagem, mas que é legal a gente debater, porque fala um pouco da mentalidade, da personalidade, um pouco do ânimo do piloto na pista. Participe nos comentários com a sua opinião, e obrigado por assistir os nossos vídeos, e participe das nossas lives. Segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho